Para a galera buscar direto. Fala, Potter. Papai, o senhor já se apaixonou por alguma professora? Sim, meu filho, uma professora da primeira série. E o que aconteceu, papai? Ah, tua mãe te trocou de escola, Robson. O Luiz Becker que mandou. Ah, então deixa eu meter uma do Luiz Becker também. Luiz Becker é bom. Ah, mas esse cara aí nós vamos contratar ele para escrever para o Pretinho. Ah, ele já faz isso de graça. Ele é advogado. Beijo para o Luiz, eu conheço ele. Conheci ele ao vivo, é? Cara, gente boa para caramba, Luiz. Amor, amor, você viu aquele meu livro de dicas para viver até os 100 anos? Vi sim, joguei fora. Mas por quê, amor? Porque a tua mãe vem aqui em casa amanhã e eu não quero que ela fique lendo essas coisas, né? Ele mandou, ele mandou, tem outra, tem outra ainda dele. O homem estava andando pela rua, quando de repente aparece um assaltante. Ele pega e entrega 50 reais para o ladrão, né? E na sequência o cara, o ladrão, pega a carteira e pá, devolve 25 pila para a vítima. Ué? E aí o cara, né? A vítima ficou confuso. Ué? Isso aqui não era um assalto? E o ladrão, é assim, mãe, que eu estou dando 50% aí nessa Black Friday aí que está rolando. E aí E aí E aí